Flúvia, no final de semana, chegaram algumas doses, algumas não, muitas doses, 211 mil doses de vacina contra a Covid, que chegaram aqui no estádio, a última remessa. Essas doses, elas já estão sendo distribuídas, como é que está sendo feita a distribuição? Elas chegaram agora, na manhã de hoje, por volta de nove e meia, quase dez horas, e a nossa equipe está fazendo a contagem e a distribuição, a separação por regional e por município. E começará a distribuição ainda hoje, os municípios mais próximos, como Goiânia, a parecida de Goiânia, recebem primeiro, né, devido à proximidade, e os demais vão estar recebendo ao longo do dia de hoje e de amanhã. Agora, tem alguma região onde a situação está mais complicada, o número de... está tendo atraso, como é que está? O estado como um todo, a gente conseguiu uma certa regularidade agora nesse final, Luares, então, praticamente todos os municípios estão aí na faixa etária entre 60 e 63, anos, né, muitos deles finalizando essa semana, alguns já finalizaram essa semana, inclusive, e a gente já está organizando para encaminhar a quantidade de doses para comorvidades. Aproveitando essa questão das comorvidades, Luares, nós fizemos, inclusive, um modelo padrão de formulário, fizemos reunião com sociedades médicas para que a gente... foi utilizado por eles para facilitar, tanto para a pessoa que vai receber a vacina, quanto para quem vai estar vacinando, para saber identificar se aquela pessoa tem direito ou não, nesse momento, a receber a vacina. Então, nós estamos nessa fase agora em Goiás. Ô, Flúvia, então, várias cidades aqui, senador Canedo, Aparecida, Anápolis, Goiânia, várias cidades estão com uma baixa demanda aí. Por que as pessoas estão resistindo, algumas pessoas estão resistindo a ir tomar essa vacina? Olha, a gente tem vários relatos, inclusive, pessoas querendo escolher essa ou aquela vacina, desse ou daquele laboratório. Então, deixar muito claro para todos. A melhor vacina é a vacina que está disponível no momento que vai se receber a vacina. Então, todas elas, todas essas vacinas, elas têm autorização pela Anvisa, elas têm eficácia comprovada, e a pessoa deve receber aquela vacina que está sendo ofertada naquele momento, que é a melhor. Então, a gente tem recebido alguns relatos desses, pessoas que querem escolher, não é possível escolher. As vacinas, à medida que elas vão chegando, elas vão sendo disponibilizadas e distribuídas em todo o Estado. Então, eu peço que as pessoas que estejam nessa fase prioritária agora, que têm direito a receber, que procurem quanto antes e façam a sua vacinação. Até porque, diante desse tanto de vacina que já foi aplicada, já está mais que comprovada a segurança da vacina, né, Flúvia? Exatamente. Na verdade, já tínhamos a segurança nas fases 3 de todas essas vacinas, antes mesmo delas serem disponibilizadas para a população em geral. E depois da distribuição da população em geral, nós vimos aí, só confirmamos realmente a segurança e eficácia dela. A gente já começa a ver diminuição de casos de internação em pessoas com 80 anos e mais, diminuição também de mortes em pessoas com 80 anos e mais, são os que já tomaram duas doses e têm mais tempo da segunda dose. Então, o que mostra realmente que ela é eficiente e que deve ser utilizada. Muitas categorias estão com dúvidas sobre algumas categorias profissionais que teriam direito para tomar vacina, por exemplo, médicos veterinários e tudo mais. Quem é que pode, na verdade, como é que comprova esse vínculo com a área da saúde, por exemplo? Qual que é o critério, Flúvia? Olha, nós seguimos rigorosamente os critérios nacionais, até para não ter divergência, porque a quantidade de doses encaminhada é baseada nesse plano nacional. Em relação aos trabalhadores da saúde, circularam, divulgaram um ofício 57 do Ministério, onde ele deixa claro que todos os trabalhadores da saúde deverão ser vacinados, desde que eles estejam trabalhando em estabelecimentos de saúde, mesmo que seja na parte de gestão, de vigilância, mas todos os trabalhadores, excepcionistas e profissionais também. E que nesse momento, vou dar um exemplo do que tem tido muita discussão, em relação, por exemplo, como você falou, médico veterinário. Médicos veterinários, psicólogos, desde que eles estejam trabalhando em estabelecimentos de saúde, eles poderão ser vacinados. Mas se eles não estiverem em estabelecimentos, nesse momento, ainda não receberão, receberão posteriormente. Aí, Flúvia, com essas doses que chegaram, você acredita que vai dar para baixar além dos 60 anos ou não? Na verdade, a ordem é a seguinte, Oluares, terminou, o município que tiver terminado, trabalhadores da saúde, de acordo com esse ofício 57 do Ministério, forças de salvamento e segurança, idosos com 60 anos e mais, ele começa, então, comorbidades. E as comorbidades, elas foram divididas em duas fases. A fase 1, que é essa que já vai começar agora, são pessoas com síndrome de Dow, independente da idade, gestantes e puérperas com comorbidade, independente da idade, pessoas que fazem hemodiálise, que serão vacinadas, inclusive, nas clínicas de hemodiálise, independente da idade, e pessoas com as comorbidades elegíveis, de 55 a 59 anos. E também, portadores de deficiência permanente, cadastrados no BPC, que é um cadastro de benefício para pessoas com esse tipo de deficiência. Então, na primeira fase, serão todas essas pessoas, esses vírus. Flúvia, nós tivemos aí um final de semana, Goiânia, região metropolitana parecida, Pirinópolis, cidades lotadas aí nesse final de semana. Isso traz, acende uma luzinha vermelha novamente, ou vocês estão mais tranquilos agora com esse índice de pessoas vacinadas aí? Então, de forma alguma, não dá para ficar tranquilos. A pandemia e esse vírus, eu falo que a gente não pode subestimá-lo de forma alguma. Então, mesmo com o avanço da vacinação, primeiro, deixar claro, a vacina não é 100%. Então, existe ainda um percentual de pessoas que, mesmo com duas doses, podem desenvolver, inclusive, formas graves. Então, é importante as pessoas saberem disso. Por isso que, mesmo vacinado, as medidas de prevenção precisam continuar, até que a gente tenha estudos que confirmem que, realmente, a gente pode voltar à nossa normalidade. Então, mesmo quem já vacinou, precisa utilizar as medidas preventivas, máscara, distanciamento e higienização. E quem não vacinou, mais ainda, para proteger ele e proteger o próximo. Então, não é hora de relaxar. Pelo contrário, vinde o que está acontecendo na Índia, onde nós já temos variantes novas circulando por lá. E a gente sabe que a circulação de variantes num lugar, ela é um problema para o mundo inteiro. Então, as pessoas precisam manter as medidas, mesmo com as atividades econômicas e não econômicas abertas, e mesmo com o avanço da vacinação. Flúvia, para a gente encerrar, eu estou vendo vários médicos aqui em Goiás, falando na possibilidade de uma terceira onda no Estado. Isso está no radar de vocês? Na verdade, não só no Estado, né, Lóris? Mas no Brasil e em outros países. A gente já viu isso em outros países da Europa, uma terceira onda acontecendo, é algo que pode acontecer sim, visto que a gente tem variantes novas sendo identificadas a todo momento. E até que a gente tenha uma grande parcela da nossa população vacinada, a gente sabe que esse é um risco real que pode acontecer, não só aqui no Estado, mas no Brasil como um todo.